Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem. Graças a Deus, eu espero que este vídeo eu encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje eu trago pra vocês mais um lançamento Victoria Luquino, que eu fiz a compra dessas duas juntas. Mas apesar de terem a mesma proposta de frescor, perfumes pra usar na primavera e no verão, as pirâmides são distintas, tá gente? Tem outra vibe. Então eu quero compartilhar com vocês em separado. Por isso, eu fiz separado o vídeo delas duas, tá? E hoje eu trouxe esta aqui, ó. Que é a Brisa Salina. Aí você pensa, Brisa Salina? Será que tem sal? Não tem. Fica aí que eu já te conto tudinho, tá gente? Não tem. É a mesma proposta de caixa, tá? Do vídeo passado, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho. E antes de continuarmos, eu quero agradecer a você que está aqui comigo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por me fazer companhia. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, se inscreve, dá o teu like, compartilha esse vídeo. Pro YouTube entender que é um conteúdo bacana, relevante. E aí você nunca vai perder, tá? Nenhum dos vídeos. Porque você deixa o sininho ativado, tá? E aí quando chegar vídeo novo, o YouTube vai lembrar você de assistir, tá bom? Então, gente, como eu falei pra vocês, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês desta aqui, né? Que é o coral radiante, tá? Desta daqui, ó. Eu acompanhei elas duas juntas, tá? Deixa eu só colocar aqui na caixinha, pra vocês verem uma do ladinho da outra, porque é tão lindo. Eu achei tão linda a embalagem, achei assim, tão criativa, tão bem feita, tão bem embolada, né? O pessoal da Victoria Luquino, o pessoal que faz a identidade visual da marca, gente, eles são muito bons, tá? São bacanas, olha só. Tá? Então eu comprei elas duas juntas, ok? Só que já falei da coral pra vocês e hoje nós vamos conversar da Brisa Salina. Olha esta caixa. Me fala se tem como deixar este frasco sem essa belezura. Porque eu não tenho, gente, como guardar as caixas, tá? Eu sempre tiro todas as caixas. Eu deixo só algumas caixas que pra mim, como eu disse pra vocês, aquelas ali, ó, da Granado, eu não jogo fora. Que eu acho a coisa mais linda do mundo a proposta. E esta aqui, eu recorto elas que é pra fazer decupagem nos frascos. Olha lá, ó, a caminha que vem, tá? Então eu vejo bem segura nesta caminha. Olha o frasco, gente, é lindo, tá? É um azul, assim, turquesa. Coisa mais linda. É bem cor de mar, assim, mar do Caribe. E aquele mar, assim, coisa mais linda mesmo. É muito, muito bacana, tá? E a marca fala, né, que ele é o de toalete, 150 ml. E fala que ele é da família amadeirado aromático feminino. E nós vamos conversar sobre isso, tá? Nós vamos senti-lo. É a mesma proposta do outro frasco, ó. Uma tampa muitíssimo bem acabada. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha lá, ó. É muito, assim, bem feita mesmo. O borrifador também, olha só. Que borrifador bonito, gente. Bem bacana mesmo, tá? E nós vamos borrifar pra gente conversar mais sobre essa fragrância. Vamos lá? Vamos sentir comigo? Ah, o cheiro é muito gostoso, gente. Deixa eu só borrifar aqui, ó. Olha o borrifador, ó. Pra vocês, aqui, aqui vocês veem melhor, ó. Ai, vem tudo pra mim. Ah, que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso. E a marca fala assim, ó. Que ela tem tangerina, toranja e folhas verdes de saída. Então, é uma saída, assim, deliciosa, tá? No coração tem figo, mas um figo, assim, bem maduro. Tem jasmin, rosa, cor de rosa, ovalhada, não datada, não vintage. E tem frésia, que é aquela flor mais aquosa. E na base tem cedro, notas amadeiradas, âmbar e almisco. Gente, é delicioso. Ó, eu tô com água na boca por causa dos citrinos que tem nessa fragrância. Assim que você borrifa, você sente que tem um citrino e você já sente um toque levemente amadeirado. Gente, é muito gostoso mesmo. Você sente que tem um floral cor de rosa. Tem um toque verde, mas não é aquele verde rasgante que incomoda, não. É um verde delicioso. Tem um floral branco, tem um toque de frutado, que é do figo maduro. Gente, é uma delícia mesmo. Vocês sabem que eu amo notas de figo. Notas de figo, notas de coco, notas de laranja, notas de toranja. São notas, assim, que me deixam, assim, apaixonada, tá? Tem o almisca que a gente sente e esse almisca não leva ele, ele não é aquele perfume bem sensual, mas ele tem um toque de sensualidade, mas mais de um cheiro limpo, puro, cheiroso. Aquele cheiro de que você tá limpa, cheirosa, sabe? Pra esse lado que esse almisca leva. Aí, depois você sente um pouco mais de rosa, sente que o ambarado traz pra ele uma sensação, no final, tá? Já, no final dele, você sente que traz uma sensação, um cheiro, assim, levemente, como se fosse ficar doce, mas não fica doce, gente. Porque isso aqui, na minha opinião, tá? É praticamente zero doçura. Eu acho que tem aqui o quê? Uns 3% só de um cheiro levemente adocicado. Colocando em porcentagem, pra vocês terem ideia do que eu sinto quando eu borrifo na minha pele, tá? E aí, quando a gente chega no corpo, a gente sente esse figo delicioso, que se mistura com jasmin, com a rosa, com a fresa, e fica aquele corpo, assim, ó, bastante tempo. Este daqui, fixou na minha pele umas 6 horas, tá? E ele exalou de mim uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos, ele exalou. Claro, estou experimentando no inverno. E a gente sabe, gente, que perfumes que tem notas mais frescas, mais cítricas, eles se desenvolvem melhor no calor, tá? Na temperatura quente. Então, eu estou passando pra vocês as minhas experiências de inverno, tá? Experimentei eles, eles dois, no inverno. Mas eu ainda quero experimentar pra passar pra vocês as minhas experiências no verão, tá? Eu acho que vai mudar um pouco. E aí, trazendo pra vocês referências, e quem gosta de um vai gostar do outro, porque pra mim, ele não é inspirado em outro perfume, tá, gente? É uma criação. Mas, se você gosta do perfume Capi Limão da Herédia, que eu ainda não fiz resenha, olha onde já tá o meu, ó. E eu ainda não fiz a resenha, mas eu vou fazer, se Deus quiser, tá? Deus me dê graça, eu vou fazer, sim, de todos da Herédia que eu ainda não fiz, estou devendo pra vocês. É um cheiro que vale a pena a gente investir, tá, gente? Não é um perfume caro, mas é um perfume que ele entrega certinho, conforme a proposta dele, tá? Se você gosta do Herédia Capi Limão, você vai gostar do Victoria Luquino. Se você gosta da minha mais recente paixão, que é o Menta e Alecrim, você vai gostar do Victoria Luquino, do Brisa Salina. E se você gosta do Mahogany Folhas de Figo e Violeta, você vai gostar dessa fragrância, tá, gente? Porque nenhuma delas, essa daqui não parece com nenhuma dessas que eu mostrei, mas é aquela vibe, tá? Se você gosta de um, vai gostar do outro. Se você gosta de um desses que eu falei, você vai gostar do Brisa Salina. E é mesmo, gente, um cheiro, assim, de praia, de mar, de algo fresco. E a diferença, gente, entre eles é o seguinte. Este daqui tem bem mais notas, né, amadeiradas, mais esverdeadas. Então, este daqui, ele é refresca, ele é refrescante. Quando você passa na pele, pelo menos é a sensação, tá, gente? É o sensorial que eu sinto. É que a minha pele ficou fresca. Sabe quando você passa um gelol na pele? Você passa alguma coisa que tem uma menta? Claro que não é forte, tá, gente? É suave. Dá aquela sensação de geladinho na tua pele. Enquanto que este daqui, ele te refresca, tá? Ele traz frescor, mas ele não dá essa sensação de geladinho. Mas este daqui dá. E provavelmente é pela concentração, né, de notas mais esverdeadas que tem nele, tá? Então, uma fragrância, na minha opinião, ele é, assim, um pouco herbal, tá? É uma sensação deliciosa de sentir. O cheiro é muito gostoso. Muito agradável, tá, gente? Então, é um perfume também que você precisa reaplicar. E este é um perfume que você pode usar de manhã, de tarde, de noite. O coral radiante também é a mesma coisa de manhã, à tarde, à noite. Jantar, reunião, cafezinho, coffee break, tá? Ele é um perfume que vai com você o dia inteiro, pra onde você for, tá? Agora, se você quiser causar mesmo, aí você vai ter que colocar outro. Porque este daqui não é perfume Cheguei Chegando, nem ele, nem o coral, tá? São perfumes, assim, dia a dia. Perfumes usáveis, perfumes frescos, perfumes que não incomodam. Então, eu recomendo a você, experimenta, tá? Experimenta e me conta se você teve essa mesma sensação que eu tive, tá? Do Brisa Salina. E eu espero mesmo que vocês tenham a mesma percepção que eu tive. Que é um perfume, assim, super agradável e muito gostoso de usar, tá bom? Então, se vocês quiserem experimentar, né? Já falei no outro vídeo, eu vou falar nesse. Você encontra na Riachuelo. O meu, gente, quando eu comprei, que já faz uns 10 dias que tá comigo, eu comprei na Beleza, Beleza na Web, tá? Foi lá que eu comprei os meus. Mas eu vi hoje, hoje é dia 15 do 7. Eu vi hoje que tem na Riachuelo, tá? Então, esta é a minha percepção desta maravilha. Porque pra mim é uma maravilha, gente. Uma fragrância que ela é 100% vegana. 94% dos ingredientes são de origem natural. O álcool que eu usado aqui é de origem vegetal. Então, assim, uma fragrância que tá naquela vibe de cuidar da natureza, né? De usar elementos os mais naturais possíveis. Então, a gente não pode também esperar algo que fica, assim, muito tempo com você, tá? Mas vale a pena reaplicar, porque o cheiro é uma delícia, tá? Então, ficam aqui as minhas percepções pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Eu quero agradecer a todo mundo que tá comentando, colocando sugestões, compartilhando comigo as suas percepções. Gente, eu fico muito, muito feliz. Porque quando você compartilha comigo, teu comentário fica visível pra qualquer pessoa. Então, mais pessoas têm acesso à tua percepção. E isso é muito bom, porque a gente vai comparando. Então, a gente vai... Pesca um pouquinho daqui, pesca um pouquinho dali. Daqui a pouco o cesto tá cheinho de peixinho, não é verdade? Então, vale a pena a gente compartilhar. Porque quando a gente compartilha, é uma matemática, assim, muito maluca. Mas funciona. Quanto mais você divide, mais você adquire. E isso é maravilhoso, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por vocês estarem comigo até aqui. E se Deus quiser, nós iremos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau!